Assim como eu falei no vídeo de ontem para vocês, o Bitcoin está querendo buscar aqui um fundo. Eu vou mostrar para você regiões importantes aqui no gráfico para você não ficar assustado. A gente vai olhar também aqui o Ethereum porque ele foi buscar exatamente o meu alvo aqui na extensão de 100% de Fubonacci. Para onde a gente vai aqui com o Ethereum agora, pessoal? E também a gente vai dar uma olhada rapidamente aqui na dominância do Bitcoin, que está se despencando. A gente tem uma região aqui muito crítica da dominância, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui essa região, você tem que ficar muito atentos mesmo. E também a gente vai dar uma olhadinha em algumas altcoins que foram pedidas aqui pelo grupo do Telegram e também aqui para o pessoal que está participando do canal. Eu vou olhar aqui então a Uniswap, Chainlink e Chiles aqui nesse vídeo. Então, bora lá, pessoal! Bom, pessoal, vamos lá então. Antes de mais nada, não se esqueça, quem está participando do canal, vai lá aqui, deixa seu like no vídeo para me apoiar aqui e fazer mais conteúdos. Isso aqui é muito importante para poder trazer mais gente a visualizar o canal. Eu quero conseguir fazer isso aqui, poder botar mais tempo. Hoje eu uso 10% do meu tempo aqui no canal, pessoal. Eu quero poder dedicar aqui 50% do meu tempo no canal e fazer uma coisa gigante aqui mesmo. Inclusive, eu quero começar a fazer o canal em inglês o mais rápido possível, tá? Mas realmente aqui o tempo está corrido, né? Estou usando aqui os 10%, mas estou conseguindo fazer um conteúdo para ajudar as pessoas. E também, não se esqueça aqui, participar também do grupo do Telegram, né? Porque o grupo do Telegram que está ficando gigante, já são mais de 7.278 pessoas, pessoal, tá? Então, incrível! Participe aqui dos grupos, vou deixar os links aqui na descrição, tá? Então, vamos lá para o vídeo de hoje que tem muita coisa para a gente falar. Vou tentar ser objetivo, tá? As análises das altcoins vão ficar um pouco mais simplificadas, mas aos pouquinhos eu vou poder aqui entrar numa outra altcoin mais voltada aqui para entrar mais em detalhe. Então, vamos lá para o gráfico do Bitcoin primeiro, pessoal. No último vídeo eu comentei que o Bitcoin poderia aqui buscar essa região do 59.900, né? Até a região do 60.000 aqui, porque é uma região aqui no VPVR que a gente consegue ver que tem bastante volume, né? Então, a gente poderia fazer uma retração do Bitcoin. Eu comentei para vocês aqui que a gente rompendo essa linha laranja, né? Que eu comentei no último vídeo. Então, assista o último vídeo do canal também aqui, ficou bem bacana. Eu fiz análise de outras altcoins também aqui, né? Então, eu comentei que o Bitcoin rompendo essa linha laranja aqui e também esse topo anterior, a gente poderia ter uma retração para essa região dos 60.000 até os 59.900 aqui, tá? E buscar esse fundo aqui desse canal. Esse canal que eu estou olhando para o Bitcoin aqui agora, né? Então, um canalzinho de alta que está formando aqui faz algum tempo, né? Praticamente desde aqui, a gente começou nesse canal aqui a fazer essa formação lá em meados de dezembro, né? Final do ano passado, tá? Então, a gente entrou nesse canalzinho, né? E agora é o seguinte, pessoal. A gente pode buscar aqui o fundo desse canal, que seria na região aqui, né? Próxima da região dos... Seria ficar aqui nessa região mais ou menos, tá? Eu acho que o Bitcoin está bem próximo de um fundo. Eu vou mostrar para vocês aqui em outros gráficos também para a gente dar uma olhada. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Esse gráfico mostra exatamente o que eu quero dizer, tá? Então, aqui a gente pode ver que o Bitcoin pode buscar, inclusive, naquele gráfico logaritmo, né? Então, a gente pode ver que essa linha de tendência aqui, o Bitcoin poderia buscar, né? Retestar essa linha de tendência aqui, ó. Essa aqui que ele rompeu desse triângulo, né? Então, seria mais ou menos aqui nessa região dos 58.900, o Bitcoin poderia fazer isso, tá? Buscar aqui os 58.800, por exemplo. Retestando até essa média, a média aqui imóvel de exponencial de 20 dias, né? Que está aqui na região dos 59.300, tá, pessoal? Então, é isso que eu estou cuidando aqui agora, tá? A gente poderia fazer aqui, buscar uma região um pouquinho mais abaixo. Mas eu acho que, dependendo aqui, né? Se você quiser comprar Bitcoin, pessoal, eu acho que é uma boa compra esse momento aqui, tá? Eu acho que é uma compra legal, né? Se você gerenciar o seu risco com stop loss, né? Obviamente. Mas para fazer uma entrada aqui no long, eu acho que tem espaço para o Bitcoin ainda cair um pouquinho mais. Se você botar um stop loss aqui abaixo dessa região dos... Abaixo dessa média aqui, por exemplo, eu acho que é tranquilo, tá? Então, isso que eu estou olhando aqui agora. A gente fez, né? Quando a gente rompeu esse triângulo aqui, a gente fez um pullback já, Ah, mas a gente poderia retestar essa linha, né? Buscar aqui os 58.900, mais ou menos, tá? Mas nesse gráfico aqui, para mim, parece claro que o Bitcoin pode buscar a região dos 59.800. Então, a diferença de praticamente mil dólares aqui, tá? No pior cenário. Mas aqui, essa linha de tendência, né? Essa linha amarela aqui, né? Então, a gente poderia buscar aqui ainda retestar essa região, né? Porque tem aqui, a gente pode ver que essa região aqui, ó. A gente poderia ter até essa região aqui dos 57.800, tá? Então, toda essa região aqui é possível o Bitcoin retestar, tá? Porque a gente tem aqui um suporte legal do VPVR, mas aqui a gente consegue ver que no 59.500 aqui já tem um suporte bacana, tá? Na minha opinião. Aqui que eu estou olhando para o Bitcoin também aqui agora. Tem outro gráfico que a gente pode ver melhor, ó. Aqui nesse canalzinho, nesse último canal que o Bitcoin está fazendo, eu estou olhando aqui no gráfico de 4 horas, a gente pode ver o seguinte, ó. A gente tem essa subida do preço, né? Então, a gente tem uma subida e uma retração. Então, a gente fez essa subida toda de preço, né? Atingiu um topo aqui, a gente retraiu no 50%, né? Foi aqui, subiu, né? Retraiu aqui no 50%. Agora aqui, pessoal, a gente também teve mais uma subida de preço, né? E o Bitcoin aqui subiu e retraiu para região aqui também de 50%, tá? Então, possivelmente aqui, né? A gente pode ter feito aqui um fundo nessa região, mas a gente poderia ter aqui uma subida, né? O Bitcoin retraiu e ainda retestar essa região de 50%, né? Na região de 60 mil dólares, tá? Então, isso que eu estou olhando aqui agora nesse momento, tá? Acompanha esses canais aqui, né? Esses gráficos que eu estou também dizendo aqui. Faço no gráfico de vocês, é super simples. Só que é uma conta aqui no TradingView, tá? Essa é a ferramenta gratuita. Várias pessoas perguntam, né? Sobre as ferramentas. Inclusive, pessoal, vai aqui, ó, no canal, tá? Deixa, além de deixar o like, dá uma olhadinha aqui nessa... Na parte de bônus que eu coloco todas as ferramentas que eu uso, tá bom? Tem ferramentas, cursos, etc. Você está apoiando também o canal para fazer mais conteúdos. E também as corretoras aqui de... Para se você tem experiência, obviamente, tá? A Bybit FMX é para quem tem mais experiência, porque é alavancagem aqui, derivativos puro, né? E a Binance você pode fazer aqui Spot também, né? E várias altcoins, então eu estou recomendando a Binance também. E tem outras corretoras aqui também na página de bônus que você pode dar uma olhadinha, tá bom? Então, pessoal, do Bitcoin que eu tenho para vocês aqui é esse, tá? Não quero fazer uma análise muito longa. Eu estou aqui analisando se a gente pode... Eu acho uma oportunidade boa, tá? Para fazer um long no Bitcoin. Se você quiser fazer uma... Entrar com um stop loss aqui na região, por exemplo, botar um stop loss abaixo aqui da região dos 59.500, mais ou menos. Vai depender qual gráfico você está olhando aqui, tá? Mas abaixo desse canal aqui, por exemplo, acho que é interessante. Então, seria aqui 59.200, mais ou menos. Você tem que fazer análise, depende de qual corretora você está operando, tá? É bom olhar o gráfico da corretora mesmo. Aqui eu estou fazendo uma análise geral do gráfico, do comportamento do preço do Bitcoin, tá bom? Então, enfim, acho que é uma oportunidade bacana. Eu não vejo o Bitcoin aqui agora despencando nesse momento, tá, pessoal? Eu estou achando que o Bitcoin aqui, na minha opinião, a gente vai formar um suporte aqui de novo para voltar a subir, tá? Então, essa é a minha ideia. Então, acho que essa linha de... Essa média de 20 dias aqui, a exponencial, a média de 20 dias exponencial aqui, ela pode realmente dar um suporte bacana para o Bitcoin, tá? Vão acompanhar aqui, mas é uma oportunidade de fazer um long também nessa região, tá? Acho que pode formar um fundo bacana aqui, beleza? Agora, pessoal, relação ao Ethereum, rapidamente, aqui só um pirete para vocês. A gente buscou essa... A expansão aqui de 100% foi exatamente na região de 100% de expansão, tá? Então, na região aqui dos 2.500 dólares. Obviamente, né? Não foi tão exato aqui de dar um zoom, ele foi bem próximo, na verdade. Dar um zoom aqui melhor para vocês. Então, a gente foi bem próximo aqui dessa extensão, né? Então, eu sempre aconselho você botar... Quando você tem um alvo, botar um pouquinho abaixo, né, pessoal? Porque o Bitcoin... O Ethereum ou o Bitcoin pode não pegar. Então, aqui no gráfico da Bitstamp, ele foi exatamente na região dos 2.548 dólares. E a minha extensão estava aqui nos 2.552 dólares. Então, por 4 dólares aqui não chegou exatamente nesse alvo, tá? Então, aqui para o Ethereum, se a gente olhar aqui... Bom, ele rompeu-se esse padrão aqui, né? Vou até apagar aqui agora, porque não está ajudando muita gente. Mas a gente tem essa linha de tendência aqui agora para acompanhar no Ethereum, né? Então, a gente pode ter uma retração para essa linha aqui, tá? Então, para essa região aqui. Se a gente puxar agora, pessoal, até uma retração de Fibonacci aqui nessa última subida, tá? A gente pode ver o Ethereum indo buscar aqui a região de 0.5, tá? De retração, que seria aqui na região dos 2.250 dólares, tá? Então, essa retração aqui é normal, tá? Então, subir e retrair para essa região, que seria nessa linha de tendência aqui agora, para depois voltar a subir, tá bom? Então, isso que eu tenho o Ethereum para vocês, tá? O Ethereum em relação ao Bitcoin, comentei para vocês também no vídeo de ontem, né? A gente tem a oportunidade bem bacana aqui agora. A gente está aqui agora nessa região, né? Deixa eu até limpar aqui o VPVR, que não vai ajudar a gente agora. Então, nessa região, a gente está tendo aqui uma resistência para o Ethereum, né? Mas eu acredito que rompendo essa região aqui dos 0.0392 aqui, tá? A gente pode buscar bem rápido esse nível aqui dos 0.049 aqui, né? Bitcoin, tá? E para mim, o Ethereum, eu estou bem bullish o Ethereum em relação ao Bitcoin, porque a gente tem um espaço muito grande para o Ethereum subir, tá? Eu acho que realmente, eu estou assim, o Ethereum praticamente tão bullish quanto o Bitcoin, pessoal. Eu acredito muito no projeto, tá? Em relação aqui à dominância, tá? Fiquem atentos, porque a dominância Bitcoin, se a gente olhar aqui no gráfico, ó, a gente tem essa linha de tendência aqui, que é amarela, tá? A gente tem esse suporte aqui também, laranja, tá? Para a dominância do Bitcoin, tá? E a gente também tem essa linha de tendência aqui. Então, todas estão levando aqui, tá? Que a gente vai ter um suporte bem interessante, mais ou menos nessa região aqui dos 50%, tá? Então, fiquem atentos aí, porque aqui essa região, se a dominância do Bitcoin bater aqui, a gente pode ter um suporte muito forte e fazer que o preço volte a subir. A gente já caiu muito com a dominância do Bitcoin, pessoal, tá? Então, minha recomendação para vocês, aos poucos, retirem o lucro das altcoins, tá? Vão tirando o lucro, botem em Bitcoin e também em dólar para vocês comprarem numa possível correção que venha forte aí. A gente também está aqui, né, pessoal? A gente também é bom pensar que a gente está subindo muito com o preço, a gente não tem uma correção significativa para o preço do Bitcoin também, tá? Então, fiquem sempre na cabeça de vocês aí que é melhor prevenir aí do que remediar, tá? O remédio aqui não tem que fazer, é chorar mesmo, tá? Então, trabalhem com o top loss de vocês aí para todos os projetos que vocês estão operando, fazendo, para o hold, para... Para o hold não, para o portfólio de vocês que estão lá nas corretoras, tá? Então, trabalhem o top loss para vocês poderem dormir à noite aí, tá? Obviamente, o top loss tem que ser bem colocado para vocês não perderem dinheiro, né? E é isso, as altcoins têm que ficar atentos aqui. Mas vamos analisar as altcoins mais voltadas aqui no canal, tá? Então, analisei ontem algumas outras aqui. Vamos olhar, então, hoje a Uniswap, Chainlink e a Chilis, tá? Tem outras que eu quero analisar também aqui, como essa aqui é a Win, tá? Tem a BitTorrent aqui, a Filecoin, a Zilliqa. Eu vou analisar aqui outros dias, tá? Fazer análise dessas altcoins. Então, vote aí nessas altcoins que vocês querem análise, tá? Obviamente, as mais voltadas eu vou rever aqui as análises também, tá bom? Então, é isso, pessoal. Não se esqueça, se você estiver gostando do vídeo aqui, deixa seu like, tá? E também compartilha esse vídeo com seus amigos para trazer mais gente para o canal. Se inscreva e também ative as notificações para você não perder nenhuma novidade aqui sobre o preço do Bitcoin e das altcoins, tá? Então, vamos olhar aqui, então, a Uni em relação ao dólar. Pessoal, a Uni não tem um gráfico muito grande aqui, então fica difícil de dizer para vocês alguma coisa sobre a Uni em relação ao dólar, tá? O que eu posso dizer aqui para vocês agora é que ela está nesse canal, esse canal que estou acompanhando aqui e a gente pode aqui agora ver que ela está... Não tem uma informação muito clara aqui para a Uni nesse momento aqui, está mudada para o gráfico de 4 horas, mas eu não consigo ver uma coisa muito interessante para a Uni aqui, tá? Está bem difícil de ver algo. Eu estou acompanhando esse canal. Para mim, aqui a Uni vai depender da dominância aqui agora, né? Mas ela poderia aqui buscar esse fundo do canal, tá? Que é na região dos 30 dólares, ela poderia fazer isso aqui ainda. Dá para ver que aqui a gente tem um volume, com certeza, considerável nessa região. Vai ter um suporte também exatamente aqui, vamos puxar o VPVR aqui para a gente poder ver mais rápido. Então, aqui na Uni, e tem que ajeitar aqui esse VPVR, pessoal. Vamos ajeitar rapidamente aqui, super rápido. Então, basicamente, essas aqui são as minhas configurações. Aqui eu boto 200 e aqui eu gosto de botar 100, tá? Então, fica aqui o VPVR aqui, a gente pode ver, ó. Essa região a gente tem maior volume, na região dos 31 dólares, tá? Que é no gráfico aqui, se a gente dá um zoom, tá? Para o mais próximo, seria essa região aqui dos 31 dólares que a gente tem um volume legal. Então, ela poderia retestar aqui. Se a gente puxar aqui uma retração, né? Tipo o Bonatti também, vamos ver se tem uma confluência desde essa subida. Dessa região aqui. Bom, vai ser bem difícil de buscar essa região ali, mas ela poderia pegar aqui, pessoal, retestar de novo essa região dos 0,5 de atração, tá? Que seria os 73 dólares. Mas o Uniswap é um projeto que eu estou extremamente bullet, pessoal. Acho que uma compra, qualquer região aqui agora, tá? Depende, colocando os tapelosos abaixo desse canal aqui. Eu acho que é uma boa compra. E daí, assim, ela vai buscar para mim, com certeza, aqui, buscar o fundo desse canal, na região dos 45 dólares, pessoal. A Uniswap é um projeto que tem muito potencial a longo prazo. A primeira aí, a primeira corretora, assim, primeira não, né? A forma que foi criada, ela é a primeira do tipo. Então, realmente, ela tem uma vantagem aqui muito grande e tem uma equipe legal que está desenvolvendo ali, trabalhando nela. Acho que ela tem um potencial muito bom, tá? Em relação ao Bitcoin, se a gente olhar aqui a Uniswap em relação ao Bitcoin, aqui dá para ver uma coisa melhor, né? A gente está formando esse triângulo aqui, que é um padrão de continuação, né? E tem essa subida de preço. Então, a gente está dentro desse triângulo aqui agora, né? Se a Uniswap aqui romper esse triângulo para cima, pessoal, rompendo esses topos aqui também, né? A gente poderia aqui ter um pump da Uniswap bem grande, tá? Se a pessoa pedir um alvo para vocês aqui, você deve fazer um pump desse nível aqui para a Uniswap, tá? Então, tem esse potencial. É um projeto muito bom, tá? Fundamentalmente falando. Então, acredito que vocês podem fazer uma boa compra investindo na Uniswap aí, tá? Trabalhando com top loss. Então, tem todo esse potencial de, inclusive, romper o topo anterior, tá? Em relação ao Bitcoin. Então, fiquem atentos aí. Eu acho que é um excelente projeto. Daria para fazer também até uma extensão Fibonacci, se vocês quiserem aqui, ó. No gráfico de 4 horas. Posso fazer uma extensão para vocês verem aqui também. Pegando desse topo aqui, tá? Para esse fundo, mais ou menos, tá? Que ela fez. E, considerando essa retração aqui, ó. Então, a gente tem... Para mim, aqui ela pode pegar essa região aqui dos 7, 8,6. Nessa extensão, tá? Em relação ao Bitcoin. E essa, o 6,8, que também seria bem interessante, que é exatamente bem próximo do topo aqui, tá? Do topo anterior, tá? Mas, aqui, o 100% de retração, 100% de restenção também é importante olhar, tá? Então, são os níveis que eu acompanho mais para esses projetos. A gostaria de vocês olharem também, tá? Essa é a análise que eu faço, geralmente, para essas altcoins, tá? Uma análise bem simplificada. Tem muita coisa para ver, tá? Essa aqui, também, as corretoras estão fazendo já... Trabalhando futuros. Então, tem toda a análise de sentimento para fazer. Esse aqui é uma análise só do Price Action, tá, pessoal? Vamos olhar aqui, então, agora, a Link. Link em relação ao dólar, tá? A Link em relação ao dólar e também em relação ao Bitcoin, tá? A Link é o seguinte, ó. É outro projeto que eu estou, justamente, Bullish. A Link é um projeto que eu estou investido, né? Não tem um portfólio tão grande assim como eu gostaria. Gostaria de ter uma fatia maior no meu portfólio. Mas é um projeto que eu acredito bastante, tá, pessoal? Então, aqui, a Link está fazendo esse padrão aqui, né? Esse 1, 2, 3 aqui, né? 1, 2, 3. A gente está rompeu o quinto anterior, fez um pivô de alta, né? Eu fiz essa extensão Fibonacci aqui nos vídeos meus também, tá? Um vídeo aqui do canal. Então, puxando aqui, ó. Só mostrar para vocês aqui no gráfico diário. Ficar um pouco mais claro. Eu fiz essa extensão Fibonacci para mostrar para vocês, tá? Dessa, desse fundo aqui, né? A gente pegou desse fundo aqui até essa primeira retração que ela fez, tá? Então, a gente tem aqui toda essa extensão para ela buscar, tá? Então, a Link aqui para mim, pessoal, ela foi buscar bem próximo da extensão de 300% aqui. Foi na região dos quase 44 dólares. Agora, a gente tem uma retração, né? A gente teve esse canal também aqui no meio, eu que estava acompanhando, tá? O que eu olharia aqui para a Link agora, nesse momento, aqui, pessoal, tá? Obviamente, vamos puxar o gráfico de 4 horas aqui de novo, né? Eu olharia aqui também, faria aqui uma extensão, uma retração Fibonacci, né? Para a gente ver aqui agora, tá? Porque ela está bem esticada de preço, então é possível ter uma retração também legal, tá? Geralmente, esses projetos buscam aqui a região de 618, tá? Então, a gente poderia ter uma correção para essa região dos 36.78 aqui, tá? É um nível interessante para olhar. Até porque a gente tem aqui uma região aqui de... Uma pequena acumulaçãozinha aqui nessa região. Então, possivelmente, a Link vai buscar aqui essa região dos 36 dólares ainda, tá? Antes de continuar subindo. Mas, para mim, pessoal, a Link, sinceramente, aqui vai ser um projeto que a gente vai ver facilmente acima de 100 dólares, tá? Essa é a minha opinião sobre a Link, porque, fundamentalmente, eu acho o projeto muito bom, tá? Eu aconselho vocês aqui a investir nesse projeto, tá? É, obviamente, trabalhar com o stop loss, né? Gerenciar o risco de vocês, mas... Porque criptomoedas é um jogo arriscado, tá? Não é um... Eu acho que vocês podem fazer um hold até para o longo prazo, mas, com certeza, vai ser um projeto que vai subir bastante. Vai corrigir, assim como o Bitcoin, vai corrigir em algum momento muito forte, né? A gente pode ver o Bitcoin caindo aí, em algum momento, no total, a gente pode cair 60% de valor do Bitcoin, né? Pelo menos, é o que eu espero aí no bear market do Bitcoin, tá bom? Então, e essas altcoins, elas sofrem muito mais, né? Então, a longo prazo, a Link, eu vou ver... Eu acredito que a Link vai seguir valores muito, assim, incríveis, né? Acima de 100 dólares, com certeza. Mas é bom sempre, né, gerenciar aí o portfólio para vocês não comprarem aí, né? E acabarem no preço super alto e depois a Link cair muito, né? Mas agora, como a gente está no meio do bull run aqui, eu acredito que é muito difícil que a Link vai cair muito, tá? Eu acho que para romper esse topo aqui, essa região dos 35 aqui para baixo, o pessoal, eu acho bem difícil, tá? Então, eu apostaria aqui na Link uma entrada, uma compra na região dos 36.78, tá bom? Mas ela vai buscar aqui os 44, aquela extensão que eu mostrei para vocês, facilmente, tá? Vamos olhar em relação ao Bitcoin. Eu acho que em relação ao Bitcoin eu nem vi muito, mas ela rompeu esse... Esse é um padrão bem comum que os projetos fazem, ó. Então, ela rompeu essa cunhazinha aqui, tá? Rompeu e confirmou, né? Ela fez uma confirmação também aqui, né? Rompeu, bateu nessa linha de tendência aqui agora e está subindo, tá? Então, pessoal, isso aqui é excelente, tá? Então, para mim aqui a Chainlink Bitcoin vai ter um crescimento bacana aqui também, mas deixa eu olhar aqui a história dela, né? Vamos olhar aqui um pouco a história da Chainlink, ó. Ela está aqui ainda numa... Ainda está numa acumulação, digamos assim, tá? Então, obviamente, aqui a gente subiu muito. Teve um pump muito grande aqui, que foi mais ou menos aqui em setembro do ano passado, né? Todo mundo sabe que a Chainlink fez história aqui, né? Todo mundo começou a falar da Chainlink sem parar. E agora que ela teve essa queda toda, subiu de novo, corrigiu. Vamos ver aqui agora, tá? Ela tem que romper esse topo anterior, né? Todo esse topo aqui, para a gente voltar a subir aqui e buscar esses níveis aqui em relação ao Bitcoin, tá? Mas eu estou extremamente bullish, acho que é um projeto que vai performar bem em relação ao Bitcoin aí, porque ela é a base, praticamente, de todo o DeFi, pessoal. O DeFi roda, funciona hoje em dia por causa da Chainlink, tá? Então, realmente, é um projeto que vocês podem acreditar. Agora, vamos olhar um outro aqui que o pessoal está pedindo bastante no canal, que é a Chilis, né? A Chilis em relação ao dólar e também em relação ao Bitcoin, vou dar uma olhadinha aqui. A Chilis é o seguinte, pessoal, né? Teve esse pump gigante, a gente tem pouco tempo de gráfico também, tá? Não tem um gráfico longo, então fica difícil de analisar. Vou mudar aqui para o logaritmo, para ver se tem alguma coisa aqui. Não tem um gráfico tão longo aqui, né? Praticamente outubro do ano passado, do ano... Ah, até 2019, né? Nem sabia que esse projeto tem aqui em 2019 agora, porque até achei curioso. O projeto é mais antigo que eu pensava, pessoal. Achei que é um projeto mais novo. Então, está aqui. Tem um tempo de gráfico, na verdade, tá? Corrigindo o que eu falei. Ela teve um pump muito forte que rompeu esses topos aqui, né? Então, tem um pump extremamente forte. E agora, pessoal, a gente teve essa acumulação aqui, né? Para mim, é que agora que ela poderia fazer isso, né? Romper e buscar esse topo anterior, tá? Esse é o nível que eu fucaria de olho para a Chilis, né? Obviamente, pessoal, vamos olhar aqui agora, né? Ela rompeu essa cunhazinha aqui, né? Essa queda aqui, né? Ela rompeu. Confirmou aqui, bem próximo de confirmar, mas ela buscou essa linha de tendência, né? Agora aqui para ela, pessoal, a gente poderia retestar essa linha de tendência de novo, tá? Então, essa linha que eu estou ficando aqui agora, é bom ficar atento, né? Então, ela poderia buscar de novo essa região aqui, né? Essa região aqui, mais ou menos, R$0,54, tá bom? Então, isso você deve ficar de olho também, porque ela não vai subir direto. Ela vai ter essas correções aqui agora, tá? Eu ficaria de olho aqui, né? Esse topo aqui na região dos R$0,68, R$0,69, tá? Se ela romper, que seria muito bom. Ela vai buscar, com certeza, se ela romper aqui os R$0,68, R$0,68, a gente vai ver aqui ela buscar o topo anterior, né? O topo anterior na região das R$0,88 aqui, ou até aqui nos R$0,94, tá? Mas, por enquanto aqui, pessoal, né? Possivelmente, a gente vai retestar essa região aqui dos R$0,54, tá bom? Enfim, vamos olhar aqui o gráfico de uma hora também, que a gente pode ficar um pouco mais claro, né? Aqui, ó, está corrigindo de novo, então, possivelmente aqui, me parece que a gente pode fazer aqui um topinho duplo aqui, né? E simplesmente começar a cair e retestar essa linha de tendência aqui de novo, tá bom? Vocês podem olhar também essa linhazinha de tendência aqui também, ó, de um gráfico de uma hora, tá? Pode ser que ajude vocês também a fazer uma entrada melhor nela, tá bom? Então, eu entraria aqui nessa região dos R$0,56, R$0,55, seria uma boa, tá? E bota os top loss aqui, né? Uma região aqui, por exemplo, eu botaria os top loss na região dos R$0,43, tá? E vai estrufando, pessoal, basicamente é isso, tá? É um projeto aqui que está todo mundo falando, eu não conheço a parte fundamental do projeto, tá? Mas, enfim, aparece que tem potencial aí, tá? Em relação ao Bitcoin aqui, vamos dar uma olhadinha ela em relação ao Bitcoin, basicamente a mesma coisa, tá? Então, a análise do dólar e do Bitcoin é basicamente a mesma análise aqui. Então, enfim, depende se você quer entrar em Bitcoin e dólar, tá? Não tem muita diferença. Então, pessoal, foi uma análise bem simplificada, tá? Das altcoins. Uma análise super simplificada mesmo, tá? Isso aqui tem muita coisa, muito mais coisa para ver. É só que eu estou batendo o olho no gráfico e querendo ajudar vocês aqui no canal, porque eu não quero deixar o vídeo também muito grande. Eu vou pensar uma forma de ver quais são as mais voltadas da semana, né? Daí eu faço cada dia um vídeo mais completo sobre cada altcoin. Acho que assim vai ser melhor, porque aqui tu faz uma análise, assim, muito rápido. Eu gastei aqui cerca de 10 minutos em cada gráfico, tá? Para poder olhar, ter uma noção do que está acontecendo, tá bom? Então, é uma análise bem superficial mesmo, tá? Mas aqui a Chilis subiu bastante, teve um pump muito forte. Você tem que cuidar disso aí. Comprar quando tem uma correção dessas moedas, que tem um potencial fundamental, né? Tem um potencial grande. E daí você entrar no rompimento, né? Que a Chilis fez aqui, rompeu essa linha de tendência que eu mostrei para vocês. E daí vocês surfarem a onda aí, né? Como a gente tem uma reversão de tendência, né? A gente tem uma pequena correção, uma tendência de baixa, de curto prazo. Aí você compra quando ela rompe uma região importante, né? Geralmente, esses projetos aqui fazem isso aqui, ó, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui, basicamente, né? A gente tem uma, aqui na Chilis, em relação ao dólar, ó. A gente faz, né? A gente tem uma subida do preço, ó. Exatamente isso que acontece, né? Então, tem a subida do preço, faz esse padrão aqui, 1, 2, 3. 1, 2... E aí, quando faz esse 3 aqui, ó. Isso aqui mostra que vai reverter a tendência, né? Então, aqui a gente estava na tendência de baixa, né? O preço caindo, o preço caindo, o preço caindo, né? Fazendo fundos mais baixos. E aqui, agora, a gente faz esse 1, 2, 3. Reverte a tendência, começa a fazer aqui fundos mais altos, topos mais altos, tá? Isso você tem que começar a olhar. Agora aqui a Chilis está numa tendência de alta. Então, é bem bacana se ela continuar isso aqui, né? Acompanha essas linhas de suporte aqui, né? Tendência. Para ver se ela vai se manter assim, tá bom? Então, pessoal, basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Eu queria dar esse break para vocês aí, tá? A gente se vê, provavelmente, na segunda-feira. Eu vou dar uma viajada aqui nesse final de semana. Talvez eu faça um vídeo para vocês aqui com o celular, né? Eu vou dar uma descansada nesse final de semana. Talvez eu comente para vocês alguns pontos importantes. Então, participe também dos grupos aqui, né? Do Telegram e Discord. E a gente se vê aí muito em breve. Deixa o like, se inscreve no canal, ative todas as notificações. E a gente se vê em breve. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho